Olá, direto da redação da Estuai Dinheiro, eu sou Rodrigo Caetano e você está no nosso portal www.estuaiadinheiro.com.br. Confira o que vai ser destaque no mercado financeiro nesta sexta-feira, 27 de janeiro de 2012. O crédito no Brasil em destaque. O Banco Central divulga o volume total de crédito do sistema financeiro em dezembro. No mês anterior, o crédito total disponibilizado no país cresceu 1,9% para R$ 1,894 bilhões. O volume corresponde a 48,2% do produto interno bruto brasileiro. Nos Estados Unidos, os investidores analisam dados sobre o PIB do país. A expectativa é de crescimento de 3% no quarto trimestre do ano passado. Acompanhe a movimentação das bolsas e do câmbio no Brasil e no mundo aqui no nosso portal na área Índices Financeiros. E confira também entrevistas exclusivas feitas em vídeo para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho